Eu tenho certeza que o surfe me escolheu. Eu fui nascido e criado na praia, mas a minha paixão mesmo era o futebol. A minha família, todo mundo jogava futebol, até hoje jogam. No primeiro dia que eu surfei, na realidade eu estava indo para a base do time local que eu ia ficar. Eu já tinha sido aprovado, eu já tinha passado na peneira. E no dia caiu uma chuva enorme e eu voltei para casa no meio do caminho andando com o meu primo. E quando eu estava chegando na rua de casa, meu tio estava indo surfar. Aí eu fui para a praia com ele e ele me colocou para pegar uma onda e desde então eu não parei mais de surfar. Eu costumo dizer que a onda do Pontal, que é a onda mais conhecida aqui em Bairro Formosa, é uma onda única. É uma direita muito longa, porque isso nos seus dias perfeitos não deixa a desejar para nenhuma onda no mundo inteiro. Eu tinha praticamente decidido que eu ia me aposentar, mas a natureza não deixou. Ela me colocou de volta aí no circuito. Modesta parte, eu sempre fui uma pessoa que me destaquei bastante nas categorias de base, principalmente aqui no estado. Mas sempre que eu vinha para o Bairro Formosa, eu sempre perdia. É uma onda totalmente diferente da onda onde eu moro. Então, desde pequeno, eu fui forçado a aprender a surfar de backside. Anos depois, eu não fazia ideia o quanto que esse lugar ia ser tão importante na minha transformação como surfista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho